Música 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 É o Maggião! Mais um breque, era bom pro pé esquerdo, cabe o chute, John! A bola difícil pro goleiro, a bola tá molhada. Aperta a marcação, o Fluminense sai jogando bem o John. Olha o Ceará, o chute, grande defesa do John! Faz o cruzamento pra área, sai o John, tira de soco. Conseguiu girar a descola, o levantamento, subiu o John pra ficar com ela. Pega bem o John! Ela foi batida no cantinho, o Kai John pra fazer a defesa! Música Foi no jogo aqui o goleiro John! Chegou batendo John! Caiu pra defender bem colocado John! Sai do gol John! Manda pra área, John sai de soco! Vai sair o John, saiu com segurança, com tranquilidade! Do John fazer a defesa! Defesaça do John! Música Música Fica, oi, oi! John! E agora, até o goleiro do John. E agora, até o goleiro do John.